Música Então é muito importante oficinas como essa porque no horário da manhã a gente pôde atender crianças de 3 anos de idade até adolescentes de 15 anos que nunca andaram de skate, inclusive meninas e foi bastante interessante atender essa galera e um evento como esse não deixa a chama se apagar, mesmo a pista interditada a galera está vindo aqui, está andando, está treinando é muito importante ver o Sesc abrindo as portas da quadra aqui recebendo um evento como esse e meio que adotando essa galera que com a pista fechada a galera fica sem ter onde andar, sem ter onde treinar e eu acho que isso é o começo de um grande projeto para o skate aqui em Teresópolis Primeiramente eu queria agradecer aí o Clube Radical por estar presente aqui no evento, aqui no Sesc é a primeira Copa Sesc que o Sesc conseguiu trazer para cá, levar o skate para dentro da unidade dele aqui de Teresópolis então isso é um feito e um avanço muito grande para o skate na cidade e essa iniciativa aqui surgiu, a gente tem uma parceira muito grande aqui com o Henrique Neves que é um dos coordenadores de esporte aqui do Sesc de Teresópolis e ele sempre nos apoia na Copa Rio e quando a pista foi interditada recentemente, a pista de Teresópolis para obras que estão acontecendo no entorno da pista a gente ficou muito preocupado que, pô, foi uma falta para o skate de Teresópolis, né a gente perdeu uma etapa, acabou sendo cancelada por questão dessa obra então o Henrique prontamente já se movimentou, o Sesc se movimentou e falou, não, vamos fazer uma atividade de skate dentro do Sesc começando a pensar um formato, o que poderia ser e ele chegou nesse formato junto com a gente, junto com a federação, junto com o André Viana que foi o que? A Copa Sesc, junto com a Oficina Sesc de Skate onde na parte da manhã a gente ofereceu uma oficina para crianças que estão iniciando no skate ou que nunca tiveram contato com o skate e agora na parte da tarde a gente ofereceu uma atividade super bacana para quem já anda de skate na cidade, ou seja, então a gente fez um torneio local que vocês puderam acompanhar aí com a cobertura do Clube Radical onde, pô, muitas manobras, o pessoal se divertiu bastante e garantiu o espírito do skate na cidade, que é o que a gente quer manter, né que é com a parceria do Sesc, com a parceria da prefeitura então isso foi muito importante para a promoção, né e divulgação do skate na cidade Saí a captura num ônibus lotado A cinco da madrina num dia cinzentado Eu tava precisando de uma remuneração Sonhava em superar os meus dias de cão Numa bolsa aberta eu vejo um pote de Danone E um CD do Ramones, também um iPhone Quando a mina se amoscou Mão coçou, consciência me alertou Trombones, dance Galera aí bombando Campeonato show de bola, entendeu Galera aí o nível show A molecadinha tá dando um rolé, tá ligado E essa parada mesmo, é skate na V E é isso aí, cara A gente tem que botar a cara aí mesmo Se ninguém quiser ajudar, a gente vai botar a cara E vai andar aí de qualquer jeito A gente vai correr em Angra, vai correr no Rio Só vamos pedir um apoio, pelo menos de transporte, sei lá Pra gente ir e meter a cara E no campeonato, levar a Teresópolis O skate de Teresópolis pra frente Meu papel dentro do Sesc de Teresópolis é realizar É fazer com que o esporte de Teresópolis seja estimulado e valorizado De forma inclusiva e de forma participativa E o skate tem o seu valor O skate tem o seu espaço E nós temos muitos adeptos da prática E que apresentam, assim, qualidades excepcionais Então o Sesc tem o seu papel de fazer com que essa garotada Que a gente chama de garotada Venha se organizar e se unir De forma jurídica, de preferência Porque com isso eles ganham força E conquistam o espaço que foi destinado a eles O site da Faserj é www.faserj.com.br E o site do produtor da Copa Rio É a pensaskate.com.br Ou pensaskate.net A Pensaskate hoje é o principal portal de skate Especializado em skate do Rio de Janeiro E eles são grandes parceiros da federação Onde for Então amigo, é só você saber escolher A vaga tá lá esperando o som A vaga tá lá esperando o som A vaga tá lá esperando o som